O astato, elemento extremamente radioativo do grupo dos halogênios, foi sintetizado pela primeira vez em 1940, por Dale Corson, Kenneth McKenzie e Zegre. O astato ocorre na natureza em séries de decaimento de alguns elementos radioativos, mas seus isótopos naturais possuem tempos de meia-vida de menos de um minuto e são, portanto, encontrados na crosta terrestre em quantidades insignificantes. Dos 27 isótopos já preparados do astato, que variam da massa de 194 até 220, o com maior tempo de meia-vida é o astato 210, com 8,1 horas. Para tal, quantidades pesáveis de astato não podem ser preparadas. Tendo isso em vista, o astato não possui nenhuma aplicação fora da pesquisa científica e seu estudo apresenta dificuldades consideráveis. Esse foi o astato e faltam 85 dias para a Semana da Química.